Voltamos aqui com o professor, agora eu tomo a liberdade de chamar de professor Mantena. Mantena, me explica um pouco agora como foi a ascensão sua como treinador e por você ser muito associado à instituição Universo. Então, eu acabei assumindo um papel que veio remanescente da vida esportiva. Eu exercia dentro do grupo, quando ainda atleta, uma função meio que de liderança. Isso foi crescendo de pouco a pouco. E aí foi quando eu terminei o ensino médio e andei jogando algumas competições nacionais. E aí, por um motivo particular, o treinador na época da cidade, da equipe, precisou retornar para Niterói, que é a cidade natal dele. Qual o nome desse professor? O professor Wilson Almeida, um ex-jogador de seleção brasileira também e tal, ele veio de Niterói para cá, fez um trabalho maravilhoso, por volta de 10 anos de trabalho, eu peguei uma parte desse trabalho. Alguns jogadores saíram para São Paulo, integraram a seleção brasileira, que é o caso do Vinícius Soares e o Ederson Lambert, campistas que ganharam o mundo, jogaram pela seleção brasileira. Eu fiz parte dessa geração. E com o retorno do Wilson para Niterói, ficou uma lacuna. E precisava alguém tomar a frente do handball, que durante muito tempo, no Rio de Janeiro e em algumas competições nacionais, chegou bem. E aí, com aquela coisa de liderança... Mas tinha isso dentro de você? Tinha, tinha isso dentro de mim. Eu tive uma oportunidade, ainda com ranço de atleta, de conhecer a instituição, a Universidade Salgado de Oliveira, que sem sombra de dúvida para mim foi a instituição que me estendeu as mãos. Para quem não sabe, de alguma forma, a cidade de Campos entende dessa maneira, mas a Universo é a instituição que respira esporte nacionalmente. Nacionalmente. Equipes de basquete jogam a NBB. Por muito tempo, equipes, não só a minha, que aí dentro do percurso, disputaram as ligas nacionais levando o nome da Universo. Não só em outras, como São Gonçalo e Niterói, com equipes fortíssimas no handball no cenário nacional. E... Vale ressaltar, né, Manteno, que não só o handball, a Universo era conhecida hoje nacionalmente, por referência no esporte, no vôlei, no basquete, em todas as outras áreas, né, o próprio futebol, futsal, futebol de sete, taquendo, karatê. Existe um núcleo esportivo, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer, né, Manteno, a você também, né, que se juntar a todos os quatro clubes grandes do Rio, tirando o futebol de campo, né, esse núcleo esportivo, ele, comandado pelo professor Galo, né, mandar um abraço para ele, que é uma pessoa que, eu posso falar até assim, né, que me inspirou a buscar pelo esporte, né, acredito que você pode falar um pouco mais depois sobre, com propriedade sobre isso, Manteno, mas é importante uma instituição, ela ter mais títulos do que os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro, e isso, né, para qualquer um. É, hoje o cenário universitário, para quem não conhece, é, ela tem, a maior competição do país é o JUBS, que é o JUBS, que é o Jogos Universitário Brasileiro, e hoje quem representa o Rio de Janeiro há bastante tempo, é, como representante do Rio de Janeiro no Campeonato Nacional de Universidade, é a Universo. É, eu falo com propriedade da minha modalidade, mas conheço a história que a Universo tem dentro do esporte, campus é um polo disso, porque a gente aqui tem, acaba tendo muitos bons atletas, que hoje estão na instituição Universo, e que representam a Universo também nos campeonatos nacionais. É, mas voltando a falar de mim, eu tive a oportunidade ainda muito jovem, de ter a oportunidade de estudar na Universo, e com a Universo eu conheci, é, 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 eu tive a oportunidade de estudar, de me formar professor de educação física, de me aprofundar mais ainda no handball, né, e aí fui ser técnico em equipes nacionais, jogamos, o campus disputou seis ligas nacionais, todos esses atletas que se despontam e têm uma carreira promissora, ou integram seleção brasileira, que atuam pela equipe de campus, estudam e têm a mesma oportunidade que eu tive lá atrás, de estudar e de me formar, porque é super importante a gente estar ressaltando isso. O jovem, ele tem a oportunidade de conhecer o esporte, nem todos têm, a gente sabe da realidade do nosso país, conhecer o esporte através da escola. E vamos imaginar como o basquete é nos Estados Unidos. A gente sabe hoje que a NBA é o que é, graças ao trabalho realizado nas escolas, e mais importante que nas escolas, para que dê o segmento e faça o elo para o profissionalismo, é o esporte na universidade. A Universo segue o pensamento do basquete americano, porque o pai, quando ele forma o filho no ensino médio, ele quer mais que o filho se enquadre e siga sua vida profissional. Isso muitas vezes esbarra. Aquele que não tem a condição de pagar uma universidade, ou que o filho não tem a condição de passar em uma universidade pública, que hoje no Brasil é muito dificultoso, o esporte através, que é isso que eu posso falar pela Universo, nos dá a condição de fazer, juntamente com o que a gente mais ama, que quem é do esporte ama o esporte, entrelaçar a questão profissional, que é a sua formação, com o esporte. Então o que aconteceu comigo foi isso. Eu transitei durante um tempo como atleta, tomei a postura de tomar a frente como treinador, mas precisava buscar a minha formação, porque hoje a gente sabe que tem um conselho de educação física que fiscaliza, eu precisava me profissionalizar no sentido de buscar, me formar, e a Universo me deu isso. E aí eu comecei a ir duas vezes por semana ao Rio, treinar, para que eu pudesse também dar a contrapartida para a Universo, que é sair para os Jogos Universitários. E aí eu terminei minha vida acadêmica na Universo, e aí tive a condição com mais segurança, com a formação de continuar na minha carreira de treinador, e hoje eu trabalho em escolas, trabalho em universidade, e mais do que isso, o meu projeto perdurou e perdura até hoje. Esse projeto já tem 20 anos do Handball de Campos, e a Universo, os 20 anos, esteve presente. Todos os atletas que se destacam no cenário nacional, que integram a equipe de Campos, têm a condição, a mesma condição que eu tive de ter minha formação. Dentro desses 20 anos eu posso dizer que existe quase que uma centena de jovens que a Universo ajudou a formar, que não teriam condições de estudar, fazer uma universidade, se não fosse a Universo. Vários engenheiros civis, de produção, fisioterapeutas, advogados, colegas de trabalho hoje que eu tenho, que eram meus atletas hoje, são meus colegas de trabalho, que ajudam a sustentar o projeto através das categorias de base. E vale ressaltar que quem passa por um projeto desse, ele fica muito grato, né? E com isso, ele acaba fortalecendo esse vínculo, né, Mantena? Você que vem de um projeto desse, eu posso falar também que eu passo por um processo desse, né? Lá atrás eu conheci o professor Bravo Mantena, porque na época eu jogava futsal ali no Senza, a auxiliadora. Eu tinha até medo desse rapaz, meu rapaz passava longe. Hoje em dia tem a oportunidade de estar aqui ao lado dele, mas quem o conhece pessoalmente, já foi aluno, sabe que a coisa com ele é ríspida. A gente está chegando ao final, mas eu queria saber, Mantena, até onde vem esse lado seu, né? A gente costuma dizer que no nosso percurso, a gente passa por pessoas que com certeza são importantíssimas na nossa vida, as pessoas que ajudam a formar o seu caráter. Por isso que eu falo que é super importante a gente, dentro do processo de formação dos nossos filhos, dos nossos jovens, estar colocando eles próximos de bons profissionais. Eu tenho uma cultura, as pessoas vêm dessa maneira, de uma forma mais zenérgica, mais dura de trabalhar. Mas quem trabalha com treinamento, quer buscar sempre não só formar um ótimo cidadão, mas também formar um ótimo atleta. Mas quando uma coisa acaba não culminando nisso, a gente tem a garantia que se formou um grande homem. Eu tive o Baú, depois tive o Wilson, mas na parte final da minha formação, eu tive a oportunidade de ser atleta durante muito tempo do professor Galo, que é o diretor do Núcleo Esportivo da Universo em São Gonçalo, que é onde eu tive a condição de jogar os campeonatos universitários. E ele também tem essa mesma forma de trabalhar, uma forma dura, mas que quando acaba o treino, acaba o jogo, a gente tem o abraço, o respeito, o carinho, mas ao mesmo tempo implantando a filosofia do compromisso, da atitude, dos bons costumes. Eu acho que a essência do esporte é isso, porque quem está no esporte está porque gosta. Isso já é um bom ponto. Ninguém está ali obrigado, está ali porque tem o amor. E aí facilita bastante para que a gente possa percorrer um caminho e formar um ótimo cidadão. Perfeito, Matena, perfeito. Os resultados estão aí, né? É vitorioso, o Matena, que continua aí com os projetos dele. A gente está chegando ao final e eu vou te dar mais 10 segundos, Matena, jogar uma bomba aqui para você. Preciso deixar uma mensagem aí. Eu queria deixar uma mensagem que, para os governantes, não só de campos, mas de modo geral, quem eu puder alcançar nessa mensagem, é que esporte é coisa séria. E como a gente já falou aqui, o esporte está envolvido com a formação de caráter de pessoas. E a hora que as pessoas que estão à frente do governo entenderem que a maior ferramenta de educação hoje, por ser prazeroso, é o esporte, muita coisa no futuro vai mudar. É essa a mensagem que eu queria deixar. O esporte é coisa séria. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo de coração. Fico muito feliz com as suas palavras. A gente aprende muito a cada dia mais com você. Se puder acompanhar, então, o professor Mantena. Não vou falar o nome dele, não, porque é Mantena, então fico com Mantena. Só gostaria de agradecer a vocês por estar aqui acompanhando a gente. Semana que vem estamos de volta com o seu, com o meu, com o nosso programa Resenha Esportiva. Abração. E olha só. Bem-vindo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri